Parilão ligado, caminhola e cerveja Mulher trazando solto, agaço um bote na mesa Eu sou vaqueiro, eu tô estourado Na minha florinha, o rato tá ficando famoso Eu sou vaqueiro, eu tô estourado Na minha fazenda tem um milhão ligado Eu vou fazendo o boi, eu vou fazendo o boi Pega a coleta solto e os corno vira boi Eu vou fazendo o boi, eu vou fazendo o boi Pega a coleta solto e os corno vira boi Eu vou fazendo o boi, eu vou fazendo o boi Pega a coleta solto e os corno vira boi Eu vou fazendo o boi, eu vou fazendo o boi Pega a mulher no sorriso, corriga a boca Bora, meus cabecos! Quando é que é para e não lembrar do caminhão de cerveja Por letração do sol, pega a sua bote na mesa É para e não lembrar do caminhão de cerveja Por letração do sol, pega a sua bote na mesa Eu sou vaqueiro, eu tô estourado Na minha favela tem o meu legado Eu sou vaqueiro, eu tô estourado E as mãos em meu rock é sorpresa Olha que eu tô fazendo com oi Eu tô fazendo com oi Pega a mulher dos ordens, corriga a boca 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 Vai, 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 vai Aí, sai Esse coisa de rapariga Me perturba o dia inteiro Fala uma mensagem de amor Me deu processo meu dinheiro Me passa o dia no cabelo Ela gastou meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Sou doido porra, pariga Sou doido porra, pariga Ela não anda armada Mas parece uma bandida Sorria, amor Você está sendo filmada Com meu dinheiro Mas eu tô querida, vida Sou doido porra, pariga Sou doido porra, pariga Ela não anda armada Mas parece uma bandida Bora-se embora, seu menino Bora, chocê ali no ombro do azeite, rapaz Tem azeite até umas horas, bicho Você não matou Eu fui atender no banheiro Isso é coisa de rapariga Me perturba o dia inteiro Manda mensagem de amor E depois gastou meu dinheiro E passou o dia no salão Ela gastou meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Sou doido porra, pariga Sou doido porra, pariga Ela não anda armada Mas parece uma bandida Ela gastou meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Sou doido porra, pariga Sou doido porra, pariga Ela não anda armada Mas parece uma bandida Como é que é? Ela gastou meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Sou doido porra, pariga Sou doido porra, pariga Ela não anda armada Mas parece uma bandida Ela caçou meu dinheiro Mas eu tô feliz na vida São doido, porra, bariga São doido, porra, bariga Ela não anda armada Mas parece uma bandida O nome dele é Niúdo Nostega Vai Niúdo, vai Niúdo, vai Niúdo Júlio vocal, ao vivo pra você Bora, velho Vai descer, menino Vem no balanço do negro Vem no balanço do negro Vem no balanço do negão Vem no balanço do negro Vem no balanço do negro Vem no balanço do negro �appro Do logos e benefícios Vem no balanço do negro